Alexandre, vamos pegar o exemplo do Salles por mais que o Bolsonaro tenha cometido outro grave erro ao não apoiar o Salles, vamos lá, tem uma eleição Salles contra Boulos poderia passar na cabeça de alguém não ir lá votar no Salles? seria um ato de extrema omissão talvez até de traição e olha que eu tenho algumas discordâncias com o Salles mas é um imperativo moral você não deixar um desgraçado que eu não posso nem qualificar pra não ser preso como Boulos, pegar a prefeitura com todo o orçamento da prefeitura de São Paulo, que é a maior que de muito estado brasileiro é o terceiro maior orçamento terceiro ou quarto maior orçamento do país não posso nem qualificar o que o MTST é mas se eu fosse presidente do Brasil eu enquadrava esses caras como um movimento terrorista e uma coisa é você colocar dinheiro na campanha do cara e a outra é você votar o custo de votar é zero uma coisa é você dizer ah, invista na campanha de Salles não é isso? faça a campanha pra Salles e a outra é você simplesmente apoiar o cara de graça e ir lá e votar não é isso? o custo de votar é zero eu vou fazer campanha pro Salles não tenho a menor dúvida disso votar dinheiro? você vai vender bens pra botar dinheiro na campanha do cara? você vai apoiar publicamente e votar não é isso ou não? não, eu não preciso botar dinheiro na campanha do Salles que eu nem tenho mas eu posso usar o meu poder de influência que não é grande mas também não é pequeno pra apoiar a campanha do Salles que não vale custar nada vai custar tempo? mas eu não posso deixar o povo ganhar deixa eu continuar aqui a questão é que essas eleições investir nossa energia nisso é tirar a energia das nossas famílias tirar a energia realmente da guerra real da guerra de extermínio qualquer guerra inclusive essa da Ucrânia agora é 80% a 90% financeira e de informação as pessoas acharem que vão resolver alguma coisa apoiando o candidato e tal tá tirando o foco delas das coisas que realmente vão salvar elas que é o desinvestimento que é a auto-educação que é a construção de famílias numerosas e sólidas que é você ter uma comunidade você buscar sua salvação espiritual essas coisas é que vão te salvar nenhum político é você no máximo seu pai ou seu filho também pode salvar sua família só quem pode salvar você é você, não é isso? e a maneira de... e não é eleição acabou não vai ter mais eleição ninguém tem nenhum decente tem nenhuma chance de ser eleito a nada se o cara for eleito e exercer o cargo é porque ele não era o decente não é isso? mas as coisas não são excludentes você tem o dever de cuidar da sua família da sua vida espiritual mas justamente faz parte da sua vida espiritual cuidar da sua polis cuidar da sua comunidade essa é a vida política cristã em São Tomás de Aquino então sim você tá em casa agora, Renato? tô sim, senhor você também, Alexandre? sim eu também então nós estamos fazendo essa live em casa vocês querem continuar tendo uma casa pra fazer uma live e não deixem o Boulos ganhar é isso? não, aqui não é meu não não é minha propriedade eu não tenho imóveis no Brasil eu nunca terei imóveis no Brasil eu não terei imóveis no Brasil enquanto eu tiver que pagar ninguém tem imóveis no Brasil o imóvel não é sua propriedade se você tem que pagar um dinheiro no fim do ano que é determinado pelo soberano ele é o proprietário e você é o locatário o nome disso é locatário não é isso? a propriedade real eu só vou ter imóveis no Brasil quando for minha terra soberana aí beleza aí eu posso comprar um pedaço desse país fora isso, bicho é pagar pra usar é a mesma coisa o casamento positivista é por isso que tá acabando o casamento se o cara usa de graça pra que ele vai como é que ele tem leite de graça? pra que ele vai comprar uma vaca? não é isso? vamos lá o churastei churagou mandou uma colaboração aqui um comentário que eu não entendi Kogos, solicite a retórica do seu amigo Gugu Faraó não entendi esse comentário vamos ler comentários sérios de pessoas sérias não de palhaço quem é esse cara? não sei nem quem é não sei quem é como eu diria o Bolsonaro? um bestializado um animal bestializado então vamos lá Márcio Luz lembrar do caso da tentativa de fundação do Aliança também o caso da propaganda eleitoral obrigatória pois é, meu essa esse partilho do Aliança também foi um fracasso a ideia foi de uma petista uma mulher que fazia parte do PT um ano e meio antes a ideia do Aliança inclusive o secretário-geral e a diretora eram pessoas que tinham sido indicadas por Dilma o PTB de pernas e braços abertos como é que o cara não se aproveitou Roberto Jefferson abriu tudo disse use meu partido me use não é isso? me use sente em cima deite em cima e o cara querendo fundar partido hein? fundar partido colocando no comando petistas não é isso? não, esse esse partido essa história também eu nunca engoli foi mais uma vez que Bolsonaro confiou indicou e entregou todo o poder a petistas e eles cumpriram sua missão foi sabotar candidaturas viáveis de pessoas apoiadas em todos os municípios do Brasil vamos lá pode dar oportunidade para o seu inimigo agir e a guerra política é como qualquer outra guerra a máxima de Klausiewicz continua valendo a guerra e a política são um continuação do outro e o problema é que quando nós guerreamos nós não podemos deixar o inimigo ter ganhos estratégicos esse foi o erro do Bolsonaro o erro estratégico bom o João Carvalho escreveu aqui o livro Conjuração Anticristã mostra que o problema não é a esquerda mas a república democracia maçônica salve a monarquia católica eu concordo João vou até pegar o livro aqui que eu não sei onde está eu tenho ele aqui peraí aqui ó todo mundo deveria ler esse livro ok A Conjuração Anticristã do Monsenhor Henri de la Sus olha lá estamos nós aqui ó todo mundo deveria ler esse livro vai entender muito em como essa ideia o Renato já falou bastante sobre isso até na live que a gente fez semana passada a ideia de de que a gente tem que defender o ideal republicano se você for republicano que eu nem sou nada mas não essa ideia democrática onde os piores escolhem os seus semelhantes né que é o que a gente vive hoje a monarquia é o governo que reflete a hierarquia celeste então nós temos que ter uma monarquia católica assim muito bem é o brilhante mandou aqui idem velho idem nole de São Tomás de Aquino né todo mundo tem que procurar amizades por simpatias e por ojerizas né a gente tem que procurar essas amizades e é isso que eu tento fazer aqui no canal e na minha comunidade se você ainda não entrou o link tá aí comunidade e ordem natural todo o meu conteúdo vai estar concentrado neste lugar além das lives que eu faço toda semana como fiz uma ontem então vamos lá agora o último que eu vi aqui o Kleber Martins grande amigo aqui do canal desde o início professor parabéns pela mediação do debate ótima live muito obrigado Kleber muito obrigado a todos que colaboraram agora eu vou colocar na live o João seja bem-vindo João a gente põe isso aqui os quatro assim melhor tirar o fundo será não peraí peraí ae acho que é assim deixa eu só tirar esse fundo aqui que aí fica melhor pra gente sim aí ó vou tirar aqui o João tava me ligando não sabia quem era nem atendi viu João porque no meio da live aqui apareceu como spam né porque não não tinha seu telefone então você me desculpa muito obrigado aí pelas colaborações e o microfone é seu você quer falar alguma coisa pro Cogos posso me embora já que embora pera mais dez minutos aí vai cinco minutos pro pra ele falar e depois cinco minutos pro Cogos aí a gente encerra tá bom rapaz será que o Cogos vai mandar o cara tomar na bunda mesmo jogador é por isso que eu quero que você fique peraí peraí a gente não tá ouvindo você seu microfone tá desligado o Renato tá falando estão me ouvindo agora sim pode falar seja bem-vindo boa noite Cogos Oi tô ouvindo Manifesto Libertário de Hoffman vários livros libertários que eu li que eu procuro ler nenhum me fala votar no menos pior quando você fez quando você debateu com o Oster você debateu com o Oster você debateu com o Heide esses caras falam pra votar no menos pior você tá igualando esses caras ah não mas tem que votar tem que fazer alguma coisa cara ética e moralidade ética e moralidade ah é quando eu trabalhei eu conheci esses caras que trabalhavam com o Bolsonaro os caras falavam que o Bolsonaro era a maior maravilha do mundo ah não vai mudar tudo vai mudar o país vai mudar não sei o que você sabe tá lá eu mostro lá eu sabia desses caras só que eu até falo pô a Dilma me transformou em liberal e o Bolsonaro em libertário porque eu conhecia a verdade face da política a verdadeira face a verdadeira face da política é que quando você entra lá você entra nos políticos esses caras não merecem o nosso dinheiro isso é quem vai doar pra campeã do Salles os caras da Itaúsa isso aí isso aí eu concordo com o Paulo eu concordo com o Colgos o comedor me ouça rapaz só votar não lhe custa nada uma coisa é você vender ativos é você investir no negócio se só apoiar e votar no menos pior que for essa se votar não fosse nada se seu primo for candidato pra dar cargo a sua avó pra garantir os direitos da sua família você não vai votar em seu primo é isso? o povo está falando que acabando com o libertarianismo mas responda o que eu lhe perguntei se seu primo for candidato a governador do interior esses caras são bandidos bandidos mas responda o que eu lhe perguntei se seu primo se seu primo for candidato só pra mamar e pra defender os interesses da sua família no interior e pra garantir os direitos de sua avó você não vai votar em seu primo pra vereador é isso ou não? pra mamar pra mamar é fácil você entrar em mama Renato eu poderia poderia estar no governo eu poderia ser petista se pra mamar eu virava petista não, aí não aí não não, entendeu Renato é lei de Gil é lei de Gil vale tudo mesmo puxar as calças que porra é essa? hein? lei de Gil que porra é essa? pá no cu do fogo pá no cu desse filho da puta pá no cu pá no cu pá no cu desse filho da puta ele é autista ele é autista para de rir peraí eu vou tomar ele é autista ele tá rindo tive que tirar não entendi ainda o que aconteceu mas como estavam te xingando aí pode falar aí por favor eu não quero pôr fogo aqui calma aí vocês acharam vocês acharam que uma briga ia ser entre os dois né? foi entre a mãe e o filho lá né? mais uma razão pra essa live ficar histórica hein meu tá? 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 Obrigado.